E agora o seu nome, Esquiva. Conta essa história aí pra ele. Ah, Esquiva foi ele que deu esse nome, né? Porque como ele lutou boxe, lutou vale tudo, aí ele botou Esquiva e já do boxe já, já sabendo que eu já tinha um caminho já traçado no boxe já. Que beleza. Isso é uma história fantástica, né, Baldino? Porque o irmão dele chama Yamaguchi Florentino, por quê? Yamaguchi é porque meu pai, como fez o vale tudo, tendo um pouco de judô. Aí no judô, ele conheceu um japonês, que foi o treinador dele, há bastante tempo. Aí como esse japonês faleceu, aí botou Yamaguchi como homenagem a esse japonês.